E aí, Fantasmas! Acabou de sair um novo trailer de Pokémon Scarlet Violet, ele é bem longo, 14 minutos, e vamos reagir a ele a partir de agora. Lembrando que eu não estou em casa, tô no hotel aqui em São Paulo porque eu vim pra BGS, então talvez alguma coisa tecnicamente não esteja tão boa quanto vocês estejam acostumados aqui nesse vídeo. E se você é de São Paulo, dá um pulo na BGS pra gente se conhecer, beleza? Lembrando que Pokémon Scarlet Violet sai mês que vem, a nona geração da franquia, então falta pouco tempo aí pra você garantir o seu Nintendo Switch, caso tenha condições, claro. Vou deixar uns linkzinhos aí na descrição da minha lojinha de afiliado na Amazon, tá com uns precinhos camaradas, principalmente os Switches mais antigos, o Switch Lite tá bem acessível, mas claro que boa parte da população brasileira infelizmente não tem condições de ter um Nintendo Switch. Se você tiver e quiser jogar Pokémon Scarlet Violet, considere comprar por esse link que tá na descrição que vai me ajudar bastante, beleza? Enfim, sem muita enrolação, bora começar esse vídeo, vou dar play. Não tem legenda? Aparentemente não. Então ela fala que tá prestes a começar a nossa jornada em Scarlet Violet. Vou tentar traduzir o que eu entender. Você vai poder capturar Pokémon, evoluí-los, fazê-los crescer, treiná-los. Falando que os jogos vão trazer uma experiência nova, né? Mundo aberto e tal. Falando aí novamente sobre o Treasure Hunt, que é uma... Digamos que é uma pesquisa que a gente, como alunos dessa academia, vamos ter que fazer, né? Falando, ah, a esse ponto você já deve saber disso tudo. Isso tudo já foi revelado em outros trailers e a gente já falou sobre isso aqui no canal, caso você esteja acompanhando nossos vídeos da 9ª geração. Ok, isso parece gameplay, né? Tá falando um pouquinho sobre o Lechon, que dá Pokédex. Interessante cortezinho de cabelo, né? Diferente. O gráfico parece um pouquinho melhor, principalmente do treinador. A batalha começou de uma forma bem fluida. E dá pra ver que esse Quaxley já tem acesso a terastalização, mesmo no início do jogo, né? Tá no level 15 ainda. Aí o que eu falei. Ela tá falando que a terastalização é um fenômeno único da região de Paldeia, todos os pokémons vão poder fazer isso. Eu tô com uma suspeita de que a terastalização pro mesmo tipo, né? O Quaxley é de água e terastalizou pro teratype água, vai ser mais comum no início e depois vai se tornando mais difícil de fazer, mais raro. Você vai conseguir encontrar teratypes mais raros conforme avança na jornada. Palpite. Bem legalzinho esse minimapa, né? Ali no cantinho direito inferior. E tem alguma coisa piscando ali. Se eu não me engano, essa aqui é onde a gente recarrega a terastalização. Depois que você usa uma vez, você precisa ir nesses pontos pra recarregar. Vamos ver se é isso mesmo. Não, não é. Na verdade é um pokémon que tá brilhando. Vamos ver o que é esse Jigglypuff aí diferente. Ok, deu pra perceber claramente que é um tera pokémon selvagem, né? Esse Jigglypuff aqui é do tera tipo água. Na real, tá bem no início da jornada, então o que eu acabei de falar já meio que caiu por terra. Esse Jigglypuff seems pretty tough. A Quaxly strong too. Feeling enough damage to a wild terra pokémon causes its terastalization to come undone. Hum, interessante. Aparentemente esse pokémon selvagem terastalizado, a gente consegue... Perdão, a gente consegue finalizar, né? Acabar com a terastalização dele antes de... Dele ser nocauteado. Eu imaginava que em todos os casos a terastalização só fosse acabar quando o pokémon fosse de fato nocauteado. Aparentemente nesse caso dos selvagens não. Pode ser que seja pra capturar ele. Aí inclusive tá o menu da pokébola. Lá aqui embaixo tem o... Tem o teratype dele, né? A água. Aqui também aparece, então. Deixa eu ver se apareceu algum... Algum pokémon novo ali que eu possa ter deixado passar. Não. Tem o Wiglet ali no time, mas nenhum novo. Todos os pokémon parem ter qualquer um dos 18 tipos como teratype. Isso a gente já imaginava também. Bom, aí tá explicando um pouquinho, ou pelo menos mostrando na prática como é que é esse comando de Let's Go, né? A gente tava meio preocupado que a fluidez de Legend's Ark se perdesse nesse jogo. E eu já dizia que talvez não fosse exatamente igual, mas eles dariam um jeito de solucionar isso. E me parece que esse comando de Let's Go vai resolver bastante desse problema. A gente não vai precisar ficar batalhando toda hora, entrando em batalha. Dá o comando e o pokémon já ataca o pokémon selvagem pra ganhar XP e outras coisas. Ele também vai poder ser mandado pra pegar um item. Isso já acontecia mais ou menos, né? Legend's. Muito bom, gostei disso. Ok, aí você coloca no mapa o lugar que você quer ir pro mini-mapa aí te caminhando, creio eu. É isso mesmo. Ok, tá falando que uma das três principais histórias da região de Paldeia vai acontecer, né? Em bases como essa. Essa aqui é uma das bases da Team Star. Dá pra usar vários dos seus pokémons aqui, interessante isso aqui, hein? Bem legal, bem legal. Será que vai revelar o pokémon motor agora? A Mela a gente já conhecia. Ok. Eles estão mantendo em segredo mesmo esse pokémon motor, né? Tá bom. Ok, tem uma máquina de fazer TM, de você ensinar golpe pros seus pokémons. Bem interessante isso. Gostei. A máquina de fazer TM, também conhecida como máquinas técnicas, usando materiais que pokémons se despeçam quando você despeçam ou cair. Vai precisar de alguns itens, né? Então vai ser um sistema de crafting e tal. Nenhum pokémon novo no time, por enquanto. Palavozinho. Já conhecemos. Tá, o Rotom Phone tocou e o Arvin precisou de ajuda, né? O Arvin acha que vai ser um participante de uma outra rota, né? De outro caminho. De fato, esse é o Path of Legends, aquela Herba Mística que a gente vai ter que conseguir e tal. Nada de novo aqui, na real. Isso tudo aqui já foi mostrado nos últimos trailers. Esse é o Pokémon Titã. Esse aqui é o Cloth, já tinha sido mostrado também. Ok, terastralização do Drifloon pra ele virar um pokémon tipo grama e ter vantagem, né? É, não parece que os Titãs vão ser tão fortes assim. Vamos ver se ele faz alguma coisa aqui diferente. Troca? Olha o Grafaiá aí. E aqui, o seu parceiro de trade recebeu o Girafarig. Parece que ela imediatamente adicionou o Girafarig ao seu time. E ela vai deixar ele correr no campo e treinar para algumas batalhas. Girafarig que tem uma suposta nova evolução segundo vazamentos, né? Opa! É exatamente isso que aparece agora. Farigiraf, de fato, é o nome da evolução do Girafari. Acabamos de falar, né? Continua sendo um palíndromo. Essa evolução foi uma das primeiras coisas que vazou daqueles... Quando começou, de fato, os leaks mais massivos, digamos assim, de Scarlet Violet. Desde que o Kaká se juntou a essa horda de leakers, digamos assim, junto com o Riddler Koo. Ok, não tem mais uma cauda. A cauda virou uma proteção para a cabeça, digamos assim. Ok, agora é o terceiro caminho dos ginásios, né? Artazon parece uma cidade. Tá, primeiro tem que fazer o tal do Gin Test, né? Aqui vai ser alguma coisa de esconde-esconde com essas Sanflores. Não tá muito legal essa animação das Sanflores, pra ser sincero. Tá, o Brassius a gente já conhecia também. Ele vem de Sudowood, que não é um Pokémon de grama, um Pokémon de pedra, mas que se disfarça de árvore. E ele vai ter a estalizar com o tipo grama. É, isso também já tinha sido vazado. Eles falaram que a brincadeira dos ginásios dessa geração seria líderes de ginásio utilizando Pokémon, que não são dos tipos dos ginásios, mas terá estalizados pra virar do tipo. Então é isso que acontece com o Sudowood. Tá. Trailblaze. Aumentou algum stat ali. Ah, o Fido terastalizou pro tipo voador. O Fido se tornou um tipo de voador. Isso deveria dar um ponto contra esse tipo de Gras-type Sudowoodo. Não importa quem ou o que você está contra, com algum tipo de terastalizamento, você não tem nada a fear. Eu não posso esperar para ver como as batalhas vão acontecer entre Terastalizados e Terastalizados. Só o Terablass, né, que deve virar do tipo voador. Ok, customização. Falando, ah, olha quantas opções, como a gente vai poder escolher uma só, né. Ok. Falando que acha que poderia passar o dia todo nisso. Aí fazendo a... Mostrando a mecânica de fotografia, né, tirar selfie e tal. É possível que dê pra usar esse profile no nosso TrainerCard, né. Esse profile não, essa foto. Os piqueniques. Quando o Pokémon vai ficando sujo de uma viagem longa, você pode dar um banhozinho nele pra ele ficar limpinho. Antes de almoçar, dá pra brincar com uma bola, beleza. Os ovos podem ser encontrados no piquenique, né. Já tinham sido vazadas também informações de que o breeding seria diferente agora. Vamos ver se eles dão mais detalhes, mas aparentemente não. Ok, sanduíche. Pipilinho. Tá bom. Aparentemente, todo mundo gostou do sanduíche. Beleza, aí dá alguns benefícios, né, tornando alguns Pokémon mais fáceis de serem capturados, de serem encontrados e tal. Mais alguns treinadores apareceram. Ok. Ok, se juntaram pra fazer uma Terra Raid Battle, né. Vamos ver qual que vai ser o Terra Boss aqui. Chancy terastralizado pro tipo fantasma. Ok. Los. Parece uma raid comum Como já tinha em Sword and Shield Não sei se vai ser em tempo real e tal Acho que não Vai ter um tempo pra fazer Em Sword and Shield tinha turnos Dá pra fazer, aqui tem uma barrinha de tempo Ali Beleza, bem na hora Ok, padrão né Você derrota o chefe da raid E todo mundo tem a chance de capturar Boa Boa Bom, nesse final eu fui levemente hipnotizado Então acabei não traduzindo nada né Mas ela basicamente falando sobre você Escolher o seu caminho Enfim, ser uma jornada mais livre De mundo aberto Os caminhos que ela explicou ao longo desse trailer Qual vai ser o seu favorito e tal Eu tô bem animado É meio inegável que esse jogo É bem audacioso Diferente de tudo que a gente já viu em Pokémon Não só por ser mundo aberto Mas por essas histórias paralelas Que aparentemente vão se desenvolver Conforme a gente for jogando A telestralização Por mais que essa coroa Não seja a coisa mais linda do mundo É uma mecânica que dá muita possibilidade em batalha É possível que amanhã tenha um vídeo sobre isso aqui no canal Enfim, eu tô muito hypado Por Scarlet Violet Tem também o lance de você poder jogar com seus amigos Vamos ver se isso vai funcionar Se vai ser um multiplayer pela primeira vez Em Pokémon decente Diferente daquele horroroso de Let's Go Eu tô muito hypado Dia 18 de novembro A gente vai colocar as mãos em Scarlet e Violet E finalmente descobrir se de fato A 9ª geração vai revolucionar a franquia Mas eu tô bastante animado Beleza? Me conta aí nos comentários o que você achou desse trailer Se você também tá hypado Se você tá com um pouquinho mais de pé no chão Do que a galera que tá muito animada Beleza? Me diz o que você achou de mais legal O que você não tá botando tanta fé assim Enfim Me dá a sua opinião Me dá seus comentários Porque eu quero saber Qual é a opinião da galera Que me segue sobre a 9ª geração Beleza? É isso Não esquece do like De se inscrever no canal De compartilhar o vídeo com os amigos Checa aí na lojinha Se tem algum Switch que cabe no seu bolso Pra você conseguir E jogar com a gente Pokémon Scarlet Violet A 9ª geração da franquia Encontro vocês lá, hein Muito obrigado por tudo, Fantasmas Pela força e sempre E até a próxima